No mês de outubro, deu-se início ao ano pastoral da Diocese de Bafatá, a qual a comunidade de Quebo pertence. Além da construção da Casa dos Missionários, construímos também um centro polivalente para catequese, encontros e formação. Formação para crianças, adolescentes, jovens. Enfim, um espaço para a comunidade cristã se reunir e ouvir a Palavra de Deus. E neste final de semana, assim como nos próximos domingos, estas crianças e jovens estarão se utilizando deste espaço aqui no terreno da missão, para juntos ouvirmos e refletirmos sobre a Palavra de Deus. Este movimento, chamado CV-AV, coração valente, alma valente, é algo como a nossa IAM aí no Brasil. Coração valente, alma valente, Coração valente, alma valente, Coração valente, não pensa mais, Coração valente, coração valente, Coração valente, sempre tratada de Deus, Coração valente, guarda o seu corpo, São soridentes, limpo e inteligente, São soridentes, limpo e inteligente,